Movimento do seu Luke Hurt, atenção, partida para o oitavo páreo do programa. A gol muito rápido ali, o Latino Louvre tenta dominar a carreira, enquanto que melhora muito lá por fora também, tal Bolt Lake. Tal Bolt Lake dominou o páreo, tirando vantagem de um corpo todo para Luke Hurt, correndo na segunda posição, já em pleno giro da grande curva, tal Bolt Lake do Belmonte tem dois corpos de vantagem para Luke Hurt, correndo em segundo, em terceiro vai o Latino Louvre, depois Beli Soberana. Nesta ordem já passam aí pelos 550 e se aproximam do tiro direito, com tal Bolt Lake mandando no páreo, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final, tal Bolt Lake, Luke Hurt avança e Beli Soberana por fora também. Vamos para os 400 metros finais, por enquanto o páreo de tal Bolt Lake, avança muito também ali, Luke Hurt, que melhora também outros competidores, entre eles, New Specialty, páreo totalmente indefinido, vem, vamos para os 250 metros finais, New Specialty vai encarregando para cima de tal Bolt Lake, vamos para os últimos 150 metros, tal Bolt, New Specialty do Mandrake dominou a carreira, agora ele fugiu, New Specialty aqui por fora, o Tambiú avança, vem buscar a dupla, New Specialty Tambiú cruza uma faixa final. Aí o resultado do...